Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal estamos aqui em Capivari pra fazer uma pesca magnética aqui no rio Capivari já tem alguns vídeos aí no canal daqui da cidade na verdade dois, esse é o terceiro e vamos fazer uma pesca aqui, aqui é um lugar eu acho que vai sair bastante coisa, então acompanha aí galera, se inscreve no canal eu tô dando uma adiantada boa aqui, porque minha sogra é ligeira, ela chega, o pessoal fala nossa, a sogra tem sorte, chega meia hora antes da gente, e vem no mesmo carro ainda, então já tô falando fazendo, porque senão depois eu fico pra trás e é isso galera, vamos ver se sai alguma coisa bacana daqui, olha lá, tá vendo? Tô falando pra você galera nossa, o patinho, saiu lá de baixo Emília, tá dentro de um saco isso aí cara ô Neco um saco Neco É, tem alguma coisa dentro do canto, tem uma arma aí dentro, certeza geralmente é uma espingarda que tem aí dentro pode até ser é, não tá, tá com jeitão pega o ferro primeiro pega o ferro primeiro, quer que eu te ajude? olha aqui ó tá aqui o ferro, ó, tá aqui ó só na ponta o que que tinha, velho? não, grudado ah, um preco galera, parece que eu peguei alguma coisa vamos ver, vamos ver, vamos ver peguei peguei uma arruela é uma arruela? não sei parece e aqui ó a parte do cadeado uma tampinha de garrafa um ferrinho e um grampinho do outro lado mais um ferrinho aí galera, fiz um arremesso de lado aqui ó joguei lá daquele lado da velha lá eu acho que eu peguei do lado de lá, viu? ó lá, ó fui lá do lado da velha buscar o que é galho, galho, galho essa fita aqui é uma fita ó fujo fujiyama fujiyama uma fita e um ferro aqui parece que do jeito que caiu do jeito que caiu parece que grudou não tenho certeza mas vamos ver um pouco pesado não muito vamos ver ó, tá vindo um negócio não sei se é sujeira ah, é sujeira sujeira mas tem um negócio lá no ímã lá ó um pedaço quase que escapou um plástico um plástico e um pedaço aqui de de cano comum ó, Guinara pegou um negócio pesado que que é isso é um tubo um tubo do outro lado tá aberto não vai nada ver se não tem peixe dentro tá aberto esse chacoalho aí às vezes tem um cascudo aí eles que faz casinha no meio disso aí não acho que não parabéns amor ficou mais pesado até agora daqui ó, Guinara parafusinho parafusão de linha do trem parafusão é do trilho na verdade é e eu peguei alguma coisa ali na ponta do meu o que que é isso mentira cara que da hora vou usar no meu caiaque parabéns olha parabéns que linda subi faltou só o é o codrezinho nossa pega o negócio tá reclamando ainda né é que é inteira que é canota fiscal também não tem nem corte o negócio mas tá bom olha que da hora galera parabéns que da hora obrigado não depois eu mostro senão eles vão ficar de zóio no meu achado aqui da hora galera que da hora é não precisa ser pesado isso aí eu acho que é de pescador né um mais um arremesso galera que vem chave comum parece que eu peguei agora hein tá vindo só não escapa olha o objeto ele vai levantando tá vendo e não vai escapando parece que o objeto tá preso lá e não quer vir ó olha lá escapando o que que é isso agora amor o que que é isso o que que é isso cara o que que é isso cara a batedeira a coisa atrás da batedeira não o jeito que você tá segurando parecia não mas é alguma coisa de desse tipo né tipo de batedeira aquele negócio que mecânico usa cara cara que que é isso eu faço ideia aqui ó vai um copo tá vendo tem uma rosca aqui ó uma trava isso aqui é de sucção aqui provavelmente aqui uma regulagem da quantidade que puxa só que a saída aqui talvez uma mangueira de ar é por onde vai soltar não dá pra entender aqui é com tomada e tudo por isso que tava enroscando vamos esconder aqui não deixa o veinho ver não senão eles vem tudo aqui no meu lugar pau 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 ó vem ó ó Rambo aí galera a Guinara pegou mais alguma coisa aqui outro parafuso e um relógio é não é aqui embaixo aqui ó esse não é não é um relógio parece uma bucha é uma é é isso aí mesmo tem negócio lá não é é é não sei nem o que é galera vamos lá olha a tranqueirada ah é um monte de colar achei que era sacolinha de longe parecia olha a quantidade de colar lá de baixo achei que era sacola os trabalhinhos galera os trabalhinhos só limpando o rio vamos que vamos parece que está vindo alguma coisa está pesadinho olha lá falei 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 tampinha de garrafa está saindo bem ó uma barra mais uma tampinha e um prego mais uma tampinha e lá vem o mozão trazendo uns ferrinhos combinaria com ferrão mas é ferrinho nossa parece uma chave parece um osso eu ia falar parece um osso por causa dessa ponta aqui os dois lados está quebrado da chave é isso uma serra uma abraçadeira uma pedra você quer a pedra né só parabéns amor o meu está aqui já chegando chegando na parada e eu acho que ele está carregado pegou no galho agora ali vamos tirar ele da água tem só um negocinho vamos ver o que é ó um ferrinho e esse ferrinho vamos ver ó lá peguei galera peguei alguma coisa vamos ver o que é isso olha que que é isso nossa que paulada que deu bicicleta tá engasguei ó vou falar baixinho pra você que aqui ó ó o pé de vela e aqui o começo do quadro a parte de baixo ou a superior ou até que vai pra trás tanto faz não sei mas vamos ver se o velho consegue amor sabe o que é isso nossa ô velho o que é isso parece o que amelho parece o que amelho mulhador sei nem o que é mulhador o que que é isso eu olhei o pé de vela nossa eu jurava que gasguei de novo cara isso aqui é o que eu falei pra você lá pá 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 cara eu não sei velho tem um fio tem uma tomadinha aqui ó não beleza compreensor não compressor não revólver revólver aí aqui vai o copo beleza aqui você regula regula quanto que você quer que sai aqui vai o ar é porque aqui é onde onde o gatilho aqui ó aciona aí aqui vai a mangueira de ar certo você dá uma mangueira de ar e onde e aonde gospe onde gospe tinta aqui o seu imã não meu tá ali já tava eu coloquei ali estranho velho seu imã que bateu alguma coisa aí amor aqui ó meu ouvido vê lá onde caiu meu imã longe hein galera arremesso do arremesso o que que você tá trazendo aí uma coisa redonda seu pai não meu pai tá aqui também ele trouxe ah chegou esse negócio redondo esse negócio redondo pai isso é afunção de unir um cano com o outro ou melhor conhecido como adaptador experiência é tudo né velho olha o meu que eu joguei lá na frente tá vindo tá vindo já que ele tá por aí você não viu nada você não viu nada vamos ver quase que eu jogo eu dentro da água deixa o imã aqui vamos ver olha lá tô trazendo tô trazendo tô trazendo vai trazer a bicicleta picadinha de picada a bicicleta já que não é monta velho você vai pedalando hoje aí galera essa eu já tinha o pé de outro pé de vela aqui vou deixar pro velho escolher qual é que ele vai querer tem da menor e tem da maior o velho vai voltar pedalando olha lá agora sim fecha deixou o portão do peixe uma fechadura protegido por que? está vindo pesadaço escapou ou não ou não ou não é um saco preto ah velho não está grudando só enroscando acho que não mas um plástico duro é sei lá mas veio uma corrente ó aí 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 já dá boa impressão calma vamos jogar lá de novo vamos jogar lá de novo é amanhã eu joguei torto era mais na reta da folhinha ali ó é um saco forte né velho você já viu um saco mais forte que esse ai está vindo ou está abrindo ai está abrindo nossa agora vou lembrar meu aqui poxa vida então vai amor vai que eu estou no desembrameiro aqui eu já filmo é um ferrão não é só um ferrão é um ferrão e um boelão ai eu acho que a gente precisa comer alguma coisa o que vocês acham bom galera peguei um ferrinho aqui vou fazer um arremesso aqui o último arremesso decente vamos lá ver se sai alguma coisa já parou velho é longe hein é longe chega esse é o último galera vamos ver se sai alguma coisa enrosca bastante ali né só que não sei se é galho mas até que saiu bem Emília você tirou um negócio bacana ali show de bola eu tirei a faquinha você viu a faca tem um negócio tem o o revolvinho ali ainda está por baixo de tudo a faquinha aí embaixo dos colarzinhos azul aí galera chega é de inox né é de inox não sujou muito tira ela daí tira nossa que linda tá pra negócio tá pra negócio você carrega assim jogar na reciclagem não tá pra negócio tá pra negócio tá pra negócio tá pra fazer um rolo ah tá quando eu troquei acho que dá pra trocar até numa espada isso aqui olha a faca amor tira aqui pra mim por favor perdi a força o que será que tem pra trocar? uma espada o que você acha? não amei não gostei o que eu tiro pra você? véia perdi minhas forças estou sentindo as forças indo embora olha a tampinha de garrafa saiu bastante coisa galera saiu ó tem uns ferros aqui que a Guinara pegou tem uns ferros aqui ah que ela não bate bem da cabeça não tem mais uns ferros aqui ó as coisas legais diferentes aqui é uma bateria né não sabemos do que e nós falando que era carregador é uma bateria saiu uma faquinha bacana aí aqui embaixo eu acho que não tem nada mais interessante tem essa pecinha aqui que a gente não sei se é um reverbim de compressor galera depois vocês ajudam a gente a identificar deixa eu ver aí saiu esses ferros umas chapas aqui já é coisa da véia a véia pegou um relógio bacana que vocês vão ver lá no véia iPad Cuei tem mais uma pia quem que é lindão? o meu relógio aí ah bom mas você que estava falando isso galera 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 espero que vocês tenham gostado foi bacana foi bastante achado foi bastante achado a gente já tirou mais disso mas tem bastante faca o negocinho ali acabei de mostrar pra vocês muito top galera se inscreva no canal é rapidinho aqui embaixo se inscreve aí deixa aquele likezão pra gente fortalecer bastante um abraço bem grande pra todos vocês maior do que esse fiquem todos com Deus até a próxima e fomos e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma